Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje o Wagner tá fazendo uma podagem, tá podando aqui as nossas Ora Pronobis e a gente vai mostrar pra vocês como fazer a poda, as mudas, as mudinhas de Ora Pronobis, tá? Quem tem interesse, quem gosta dessa planta, é uma planta muito nutritiva, tá? Ela tem um poder aí, um potencial bem grande de proteína, então assim é a famosa carne dos pobres, tá? Então a gente vai começar já fazendo uma poda aqui, o Wagner vai podar elas, vamos lá, o Wagner vai começar a cortar as nossas Ora Pronobis pra fazer as mudinhas. Vou fazer meio rápido, mais uns... Fazer uns... O Wagner vai cortando, ó, essa planta aqui é muito boa, só que ela tem uns espinhos, só tem que tomar cuidado com os espinhos, ó. Deixa eu ver se vai... Ai, que focou, ó. São espinhos. E ela espeta espetado, viu? Ó, pera, deixa eu ver se vai focar. Ai, focou, ó, tá vendo? Dá pra ver, né? Então tem que tomar cuidado, é uma planta muito nutritiva, tá? Dá pra fazer várias receitas com ela. E é um cactus, na verdade, ela não precisa de cuidados, assim, muito especiais, então a gente tem, ó, tem esse pé aqui que ele tá cortando, tem aquele ali no meio e tem mais aquele lá. E fora as mudinhas, já que ele já fez, mas a gente vai fazer outras mudinhas pra mostrar pra vocês como faz, tá? Então, é, ó, como é que é a folha dela? A folha dela tem umas folhas bem largas, tá? Bem largas mesmo, dá pra fazer vários tipos de receita. A gente vai fazer umas receitas também pra vocês, é... Quem não conhece, né? E se... E conhecendo a planta. E pra ter no fundo de casa, é uma planta bem bacana, porque ela não precisa de muitos cuidados. E sem contar que serve como alimento também, né? Então, o Wagner tá fazendo as... Os cortes ali. O Wagner tá cortando, fazendo os cortes. Preparando pra tirar as mudinhas dela. Ó, e tem uma aqui no chão, quase que eu piso em cima, já ia furar meu pé. Deixa eu pôr ela pra lá. E ela cresce muito rápido. Vocês não têm noção como ela cresce e desenvolve. Tem umas até, tem uma espécie, né, que dá frutinha, né? Eu não sei, é outra espécie. É a Ora Pronobis, mas é outra espécie. Olha lá da frutinha. Todas essas folhinhas que ele tá deixando ali... Pra muda, pra muda, é bem simples, ó. Ela... Você faz o cabinho, aqui tem a geminha já de... E ela vai... Deixa eu mostrar, pera que ele não tá focando. Aí, focou. Vira. Deixa eu pôr a mão pra ele e foca melhor. Não focou. Aí, focou. Não vai focar. Ela é uma planta muito simples, assim, de pegar. Ela é bem rápida pra pegar também, que ela é... Tipo, um cacto, né? É um cacto, é. Tipo, uma... É uma... É uma planta fácil de cuidar. É uma planta fácil de cuidar. Ela dá... Pode ser pouca água. Ela dá bem. É só fazer os talim e deixar... Muitos plantam ela direto já, no vazinho. Eu, geralmente, eu deixo ela com um pouquinho de água nos... Um copinho de guaraná, alguma coisa, aquelas... Refrigerante. Aquelas garrafinhas de refrigerante. Garrafinhas de refrigerante. Para que ela crie raiz, eu boto pra terra. É bem, bem simples mesmo. E é uma planta muito bacana de se ter, viu, pessoal? Pra alimento e até mesmo pra medicina, né? Tem bastante medicamentos que é feito com orapronobis em pó, em cápsulas e tudo mais. É bem, bem bacana. Ó, aqui já nasceu um brotinho, ó. O Wagner já tinha feito a poda dela, ó. E daqui, daquele brotinho que vocês viram, ó, sai mais uma... Mais uma cachopinha de orapronobis. Sem contar o valor, né? Da mudinha também. É, quem quer cultivar... A gente tem no fundo do quintal aqui e a gente sabe que... A gente ganhou, na verdade, essa muda de presente, né? Da minha cunhada. Ela tem uma árvore bem grande lá na casa dela. E... Daí, a gente viu... As mudas são bem caras mesmo. Bem caras mesmo. Pelo teor nutritivo e pela... Como é que eu vou dizer? Pelo bem que ela faz pra saúde. Por isso que é o bem-estar que ela faz pra saúde. Ela é bem cara. Boa família. Sim, ela é uma planta bem, bem nutritiva mesmo. Diabetes. É, tu que pesquisou mais, tu pode falar. Mais do que eu, né? Pode ver, não tá matando a planta aqui, não. Essa aqui é uma podagem extrema mesmo que eu precisava, porque ela tava muito grande já. Eu já, uma vez eu fiz uma poda, eu deixei assim, ela cresce muito rápido. Ó, aqui foi uma, ó, foi cortado esse pedaço aqui, ó, na verdade, né? Foi cortado aqui e ela renasceu aqui, ó. Ela se auto-regenera rapidinho. É uma planta muito, muito, muito fácil de cuidar mesmo. Como a gente não tem espaço muito aqui, então a gente já faz essa podagem drástica mesmo, que é pra manter ela pequena, né? Mas deixar ela vira um... Ela vira uma árvore. Ela vira um árvore. Então, a intenção, a hora que a gente for lá pro terreno, lá pro nosso sítio, né? Digamos assim, é deixar ela grande mesmo, né? Deixar um espaço lá só pra ela mesmo, pra fazer as mudas e fazer as receitas e tudo mais, né? Ó, eu já podo, ela já faço mais muda, ó. Desse cabo aqui, tem que tirar todas as folhas. As folhas depois a gente reutiliza nas receitas, pra fazer salada, receitas com carne moída, rolo de carne moída com ora pronobis. Meu, tem vários, vários tipos de receita, bem legal pra fazer. Tem um tesourão de jardinagem, vai na alicatinha de corte mesmo, vai dar certo também, ó. Faz o cabinho. Desse cabinho a gente coloca ele na água. Uns dias ele já tá criando raiz, já pode passar pra terra. Depois eu vou mostrar o processo também, eu já vou deixar os cabinhos, os cabinhos de molho. E vou esperar uns dias certinho, que ela vai criar raiz, depois a hora nós faz outro vídeo mostrando as raizinhas já, ela brotando. Ó, isso aqui é tudo, esses aqui, ó, tudo, tá vendo esses roxinhas? É tudo mudinha nova que nasceu. Ó, essas aqui também. Ó, elas, elas, elas criam em tudo quanto é tipo de lugar, ó. Se tu colocar num baldinho, isso é um potinho de, de mantimento. Ó, o Wagner vai cortar ali, pra fazer as mudinhas da hora pronópsia. Esse aqui é os nossos ovinhos fruturados, pra servir de adubo, ó. E as sementinhas de abóbora, pra gente poder plantar também. E a batata do Iago, que o Iago quer batata. Já tá brotando, ó. Agora é só transferir pra terra. Um pouquinho de água e só colocar um brotinho, pra ele criar raiz. Dói, né? Então, vocês viram aí, ele fez a poda no nosso pé da hora pronópsia, tá? Então, a partir da poda, a gente tirou todas as folhinhas. E daí, agora, ele tá pondo aqui na água, como vocês viram aí, a poda. Agora, ele vai colocar na água. E vai deixar por alguns dias. Você lembra, mais ou menos, quantos dias pode deixar ou não? Uns. Não dá em dias, eu acho que já cria raiz, né? Então, agora, eles vão ficar aqui. Só tem que tomar cuidado com a dengue. Vocês sempre troquem a água, limpe o potinho, né? Olha aqui, essa aqui, já é as mudinhas que eu fiz, já. Que eu tinha feito, ó. Já tá tudo brotadinho. A mesma coisa que eu fiz com aquela ali. Coloquei a escadinha na água. Quer ver? Tem umas que já tá com raiz. Deixa eu ver qual que tá com raiz. Aí, ó. Olha como enraiza bem. Olha lá. Aí, vai te furar os dedos. Abaixa aqui. A raiz. E ela cria raiz muito fácil, essa planta. Esse aqui eu já fiz uns bons dias, já. Foi o que? Uns... Faz uns 30 dias que ela tá aí, né? Uns 30 dias ela fica assim, já, com raiz. Aí, daqui... Essa aqui já pode passar já pra terra, já. Essa com raiz já dá pra... Aqui eu não passei ainda. É, ainda não foi passada. A gente quer plantar lá no terreno, né? A gente vai sair vídeo também, da gente passando lá, plantando. Tem que dar uma... Tem que dar pra plantar lá, passar na terra, já. Então, essas aqui já... Esse cara que cria raiz, a gente mostra. É, a gente vai deixar aqui, daí depois a gente atualiza vocês de como vai ficar. E vai ficar assim, mas a gente vai atualizar vocês também dessa daqui que a gente fez a poda. Então, essa aqui já faz mais ou menos uns 30 dias que tá aqui. A gente troca água. Se quiser deixar sem água também dá, tá? Mas não por muitos dias. Ela é uma planta que não necessita de tanta água, mas ela precisa de água também. Então, pra deixar enraizadinho assim, ó. Enraizadinho. Aí daqui já dá pra passar pra terra, se quiser, né? Pode ver, ó. Que ela mesma aqui, ela já deu folhinhas, ó. Esses cabinhos, essas que estão com as folhinhas aqui, elas estavam assim. Ó, e tem que tomar cuidado que ela tem uns espinhos bem, 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 bem ardido, tá? Arde quando pega na pele da gente. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!